Música Salve galera, sou o Clã de Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Dead God Land Galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, vídeozera aí de parte número 3, certo? Se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, tem a parte número 1 Parte número 2, a gente fazendo as missões aqui do modo história, beleza? Então já deixa o seu likezão aí para fortalecer o canal e comenta aí se você está gostando do game, hein galera? Eu só guardei as coisas aqui, tá? Beleza? Eu só guardei as coisas e a gente já vai atrás aqui das missões Tem as coisas aqui nas mensagens, tá galera? Qualquer coisa a gente pega aí na caixa de mensagens Tem até o bonezinho aqui, a gente ganhou aqui, né? Vamos lá, vasculhar as coisas aqui também, tá? Já está completando aí, tá? Esse aqui é o guia, né? Ele está craftando os itens Certo, vamos lá então no objetivo da missão principal, tá? Beleza? Está chegando no canal também através deste vídeo aí, ó Já se inscreva, seja muito bem vindo, tá? Marque as notificações para você não perder nenhuma novidade, né? Vamos aí, então chegou Chegou Malditos cadáveres! Carne morta viva! Como aquela garota disse, né? Olha aí, ó Então eles já vieram aí, galera Para cima da gente, ó Essa arma aqui ela não vai aguentar muito não, tá? Eu já trouxe outra ali no inventário Parece que o caminho está livre Droga, de onde você está vindo, né? Caraca, velho O gritão do zumbi está entrando, tá? Foi do soco, cara Bem, o estoque de mutantes não é infinito Né? Vamos trocar aqui, galera Tá bom? Vou coletar as coisas no meio do caminho, não Para não lotar tanto o inventário, né? Então já encontramos aí Ó, tantos cadáveres! Cadáveres malditos! Você de novo! Né, galera? Apareceu mais, ó Apareceu mais! Pera aí Toma, tomara que essa faquinha aguente, tá? Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem mais dois Tem mais dois Espera de chegarem próximo aqui, né, galera? Novo nível ali A gente desbloqueou nível dois Tem certo, abaixa Tenho certeza, por enquanto De que a costa está livre Tá? Ei, aqui, ajude Você é pressa? Eu não sou um terrorista, né, galera? Olha lá Eu estava no carro Quando os cadáveres atacaram Os teoristas da Erick lutaram de alguma forma E foram-se embora Deixaram-me a morrer Salve-me Estou sangrando Eu preciso ter água e bandagem Os teoristas da Erick tinham eles Né, galera? Só tá aqui, ó Vai ter que vasculhar, né? Ou é o outro que tá ali na frente? Tem outro ali na frente Fazer logo a eliminação disso aqui na maciota Né, galera? Vocês, ó Caraca Deixa fora Tinha que entrar Não morreu com a pancada só, não Tá? Então pronto Já era Vamos vasculhar aqui Então encontramos aí o que o cidadão precisa Ah, fecha Pegar essas coisinhas assim Não foi interessante Deixa pra trás depois Se puder levar pra base Melhor ainda Tá, então confirma Aqui Pegue isso Ah, obrigado Eu me sinto muito melhor, né? Eu notei a caverna Quando passamos por ela Você poderia me ajudar a chegar lá? Eu mal conseguirei chegar A este lugar sozinho, né? Vamos lá então, tá? Para esses inimigos no meio do caminho Eu tenho que conversar com você de novo Qualquer fita Beleza, quebra? Opa Abaixa aí o indivíduo Senão o zumbi vai te ver Se não vê ele não Ainda bem Nossa Você também Dá pra conversar? Armas doadas não podem ser devolvidas Tá, quebra? Então a gente pode estar Estregando Armas aí pra ele Aqui está a caverna Estou certo? Sim, você é Você pode me ajudar a eliminar isso? Devo estar cheio de bestas Por dentro, né? Beleza Ele vai na frente, né? Sem arma pra ele não, velho É na base do soco aí Contra zumbis Tomara que ele não faça Nada de extraordinário, né? Ele tá sem arma, pô Fica atrás de mim Cadáveres são bastante perigosos É isso mesmo Aí tem fogo ali agora, tá? Cadá? Toma atenção deles Ah, miserável Caramba, mano O cara O que você vai fazer ali, mano? Em cima do fogo ainda? Ah não, galera Para Ah não, mano O cara vai pra cima do fogo Eu sabia que ia acontecer alguma coisa Sabia O bicho é idiota Sai daí de cima do fogo, rapaz O cara vai no soco, ó Você tá ficando maluco? Beleza O que você quer aqui mesmo? Ó, tem uma planta venenosa aqui Que é pra Passar por aqui Vamos ver o que ele te conta Fui do caminho, né? Mas então tem armas? Isso aí Agora a coisa ficou boa É isso daqui? Vai? Vai, você não vai me dar nenhuma arma, mano Não Cara, ele já tava indo pra cima do fogo já Não é o bonitinho dos mansos? Só que eu quero lá Fala pra mim O que você acha sobre isso? Ele vai tratar cheio, né? É bonitinho o manso ou não é? Tem por aqui Pra cá não tem nada Vai ter que passar Tá tomando dano A gente vai ter que passar por aqui Correndo, se possível Beleza Cadê? Pode haver caixas da Erg Pega o que encontrarmos Vamos considerar como minha gratidão Por salvar minha vida Obrigado, amigo Essas coisas vão me ajudar A salvar alguém mais, tá? Tenho de vos dizer Havia uma rapaz No carro Seu nome era Agatha Ela estava fraca e pálida Mas aguentou-se Ela também me encorajou Depois que os teoristas lutaram Contra os cadáveres Eles partiram para a pedra torta Agatha ficou com eles Ela precisa de ajuda Tá bom Beleza Vamos pegar essas caixas aqui então Tá voltando? Olha isso aqui Isso aqui é de peixe Eu falei essas coisas aqui É... Vou deixar para trás O que é isso aqui? Ouro Tá refinado Panela Pelo que eu vi Já a gente vai encontrar bastante E os cadáveres Só água mesmo Essas coisinhas A gente pega Facilmente em outro local Tem uma porta secreta Aqui, galera Eu tenho que descobrir Uma maneira de abrir essa porta Vamos ver se a gente localiza ele Aqui, eu encontrei Foi? Vamos lá Minha vida que está indo embora Eu não posso Tem que tomar cuidado Perfeito Eliminação realizada com sucesso Olha o tanto de coisa que tinha aqui Cara Isso me faz Isso me faz acreditar Que na... Não dá para usar Isso me faz acreditar Acho que está aberto Já Eu acho que... Aquela... Aquela... Caverna que eu deixei para trás Também ficou algumas coisas lá Interessantes Essa arma quebrada aqui É Isso aqui é o que? Armas Fecha Espeito Para Terna Tá Isso aqui é para Lá, né Pegar os mais interessantes Beleza Deixar uma faca lá para ele E agora? O que eu troco aqui? Puro? O que? É para a Rio de Armas Eu não peguei ela, não? E agora, galera? A inventária está lotada Vou trocar essa faca aqui A calça também está de pó Pronto, vamos embora Eu uso um vidro Vou... Um, dois, três, seis Os Aos Os ataduras Não espere por mim Vou procurar o fôlego Obrigado, camarada Talvez eu te veja novamente Vá salvar a águia, tá? O carinha vai ficar ali sozinho Corajoso Não queria te salvar mesmo Só queria os interessantes Opa Conseguiu, vamos embora Vambora Cadê? E o carregamento também é de voos Né, cadra? Tranquilo Levas aí, ó Vai Ali, apareceu a nova missão Bem, vou dar uma olhada em pedra torta Espero que a Agatha esteja viva Vou tentar ajudá-la, tá? Então a gente tem um novo objetivo agora Só que deixa eu sair daqui, ó Tá? É lá fora do mapa, provavelmente É o nome do mapa, né? Vamos ver Pedreiras Vou ter que passar na base, né? Guardar essas coisas aqui antes Se a gente está lotado, não vai Só analisar aqui primeiro Aqui, ó Pedra Pedra torta, tá? Pedreira, hein? Se é louco É, vamos voltar aqui pra gente guardar Ah Nesse tutorial a gente tem que estar aproveitando Que é tudo graças, né? Olha que legal Beleza? Vou lá guardar as coisas lá, cadra? Já volto Vamos embora para a pedra torta Tá, galera? Beleza? A gente conseguiu os materiais Cara, eu estou ficando sem espaço na base Para guardar as coisas Depois desse vídeo aqui Aí eu já vou começar a farmar, né? Beleza? A gente está fazendo modo história aqui normal Aproveitar esse tempo aqui Depois farmar Produzir caixotes As coisas aí Para a gente poder estar evoluindo ali na base Porque senão a gente vai estar coletando os recursos aí E não vai ter aonde estar aguardando esses recursos, né, galera? Beleza? Então a gente tem que já estar pensando nisso daí, ó Aqui está a pedra torta Espero que os terroristas não tenham ido muito longe, tá? Eu preciso encontrar o carro o mais rápido possível Excelente Concluiu a tarefa diária Tá? Vamos ver se ele não está mostrando aqui nada para a gente no mapa, né, galera? Deixa eu ver Encontro o carro dos terroristas Meu Deus, ó, já tem o ícone ali Tá bom, já encontramos então Tá? Pronto Ó lá, aqui está o carro Parece estar preso em um pântano, né, galera? É, ei, você, gangster Ó, peço desculpas Revolucionários Venham aqui Né? Deixa aparecer mais inimigos então Terroristas Ah, são eles, ó Fácil, né, galera? É, essa peça Daí eu tô com as coisas no inventário Do chupo, velho Enchando essa fita Será também você Ei, ei, cara É, parece que vou me dar mal em breve Traga duas latas de cerveja Quero ficar bêbado pela última vez Alguns dos meus companheiros tem elas Né, galera? Beleza? Eu trarei Se você me disser onde está a Agatha Eu sei que ela estava com você, né, galera? Eu diria a você Se você me trouxer um pouco de cerveja Se você não fizer isso Bem, então diga adeus A sua Agatha, né, galera? Então ele quer uma cervejinha aí Tá? Tá bom, né? Então temos a sua cervejinha, né, galera? Eu já tinha pego ali Tá, essa cerveja Eu já tinha pego, né? Pra falar a verdade Olha aí, ó Completo Aqui está a sua cerveja Agora me diga onde está a Agatha, né? Você é um cara normal, na verdade Você não me decepcionou De qualquer forma Um obrigado, né, ó Sua Agatha foi levada para a segunda ilha Ela está na prisão Em nosso posto avançado Procure-a lá, né? Bem, descanse em paz, lutador Obrigado pela informação Então, agora eu posso cuidar do carro Meus merecidos tropeus, né? Olha aí Já era Tomou cervejinha e foi de paz Então tá aí o que a gente conseguiu Realmente Algo interessante dentro, tá? Beleza? Primeiro As coisas primeiro Vou recolher os troféus E depois posso ir para casa Né, galera? Então tá aí, ó Cap elaborou um plano de ação Precisamos coletar dados em toda a ilha Conhecer todos que vivem aqui Nós trabalhamos para eles Recebemos pagamentos Tudo é simples Parece que diferentes pessoas vivem nas ilhas Bem, com o tempo Vamos descobrir quem pode ser confiável E quem não deve ser Tá bom A gente tem as missões aqui Para a gente poder estar concluindo Essa aqui Água fresca, né? Construiu coletura de chuva Fazer isso aqui Rick Você copia? Eu avestei uma garota na selva Ela estava gritando E acenando com as mãos, né? Ela está em grave perigo Chama muita atenção para si mesma Ela precisa ser resgatada O mais rápido possível Cadáveres já estão se reunindo Como é que vocês estão vendo isso, cara? Encontre e resgate a menina Que se escondeu na selva Ok, eu vou descobrir isso Tá, galera? Como é que vocês estão vendo isso aí? Dirige-se a área da selva Acho que dá tempo A gente está indo lá também, né? É do nada, cara Olha aí, ó Beleza? Pronto Deixa eu carregar isso daí Vamos lá na selva Voltar A gente está aqui A metade está tão cheia assim Então dá para a gente poder estar indo lá, né? Ó, cadê? A selva Aproveitar, né, galera? É fazer essas missões Do tutorial logo de início Assim, ó E tá com essa... Essas opções aí grátis, né? Estou precisando disso daqui, ó Fibra de batata doce Pode ser transformada Onde que a gente consegue Essa fibra de batata doce? Acho que precisa fazer O tear, né, ó Trabalhar pano Produzir carne seca A gente tem que estar fazendo Algumas coisas Farmar Ó, aqui também dropa Tá? Tá dropando aqui no... No local Vamos matar os bonitinhos Para ver se dropa Vai, galera? Daqui a pouco a gente já faz um baú A gente já responde aí também Como é que consegue esse item Mais facilmente, né? Vamos explorar aí E ver o que a gente encontra Você me lê? Eu cheguei Tá É, salve o mais rápido possível Ela atrai muita atenção, né? Beleza Caraca, chamou o zumbi pra caramba mesmo, né? Pronto Feito Ótimo Eu sabia que você poderia fazer isso, tá? Olha aí, galera Ó, é... Que é o... Que é o... Que é o loja Toda a minha vida Passou diante dos meus olhos Não consigo agradecer o suficiente, né? Ó Oi, querida Como você chegou aqui? Tá sim, já? Eu moro em uma vida nas pedreiras Eu estava colhendo frutas Na selva E então uma horda de cadáveres apareceu Se não fosse por você Há uma caverna aqui na borda da selva Você me levará até lá Estaremos sozinhos nesse lugar E eu te agradecer por me salvar Tá? Encontra a caverna Tá, cara? Agora ainda está lá em cima Que a gente já sabe, né? Estou ficando já com pouca vida Se eu estou dropando O que eu preciso Não Que brilho de batata doce O que é isso aqui? Uma... Um caixote O jacara nem viu a gente Procudilo É... Opa, o que é isso aqui? Uma lança, cara Só que ela ocupa muito espaço, né? O jacara nem viu a gente Jacaré Vai pra casa É, cara Não esqueço Parece o lugar que eu preciso Tá? Vamos baixar De novo a caverna, cara O pessoal toda hora está se enfiando na caverna Coisa de doido, né? Beleza Carregou? Diga-me Eu não fico que para trás, né? É... Há uma sala secreta na caverna Ela se abre com algum tipo de coisa do chão Você vai pisar nela e a porta vai se abrir Tá? É isso mesmo Eu já estou de cheiro Porque isso aqui é uma máscara Tá a hora, hein, galera Isso É... Deixa... Vou usar essa lança daqui a pouco A gente pode estar Aqui é coral Vai meter o soco no meio dos zumbis também não, né? Que nem eu fiz o outro bonitinho manso, né? Ela vai fazer isso também Estava toda chorona Agora está valentona É... Vou te contar Tá vendo? Não pode deixar aí não Na frente Asculhar logo os baús aí Pura Que bom Puro refinado Deixa no lugar da água Tem a caixa de secreta Pedindo pra gente poder estar Abrindo Porém vamos pegar os cursos Né? Quebra? É o peixinho É o peixinho É o peixinho Cata de metal É... Aquela lança ali, ó Usar Não tem dois espaços Ela já está quebrando Então a gente... Ó, liberou mais um espaço Aquela Caramba Agora que eu coloquei a lança Pronto Perfeito Está bom desse jeito Entendi como é que funciona agora Né, galera? E aí a bonitinha já vai pra cima dos zumbis Ok? Pronto E agora o que que é isso aqui? A caixa Tem! Então as cavernas estão completamente seguras Pelo menos por enquanto, né? Ó, você salvou minha vida novamente Eu quero te agradecer Vem até mim, meu salvador Você nunca conheceu uma mulher como... Que é o... 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 Doido Um beijinho Aguarde um segundo Querida Você não gosta de... Que é o... Que é o... Que é o... Sei lá Não, não Quero dizer Eu gosto de você Mas não vamos apressar as coisas Vamos Podemos nos encontrar Para tomar um café Vamos conversar Conto sobre você Vem Então Merda Sobre o que eu estou falando Que café pode ter na ilha, né? Esse é algum tipo de tradição Dos branquedos, né? Ok Vamos com calma Por enquanto Por quanto tempo Vamos esperar Até a noite? Eu vou esperar o tempo que for necessário Até lá Vou agradecer de outra forma, né? Pessoas Más Da Erg Fizeram um esconderijo na caverna Eu ouvi Você pode facilmente encontrá-lo Você pode ficar com tudo E isso para você mesmo, né? Obrigado Eu preciso coletar frutas elevadas para a vida Estarei lá esperando por você Não importa Quanto tempo leve Não se esqueça de mim, hein? Olha só Ela está tão na sua Oxa Oxa Joguinho De falar, viu? É que era Não Pega todas essas coisas aí, ó Joguinho aí Tá Tá avançado, né? O que é que é isso aqui? É música Para fazer remédio Isso aqui Eu vou deixar A lança de madeira na moral Vou deixar lá para trás, ó Ficou muito espaço Tá vendo? Ficou muito espaço, cara A mochilinha não tem muito espaço, não A caixa a gente nem abriu, né? Pega Tá E galera Também É... E agora Ouro O que é o peixinho? Esse é peixe frito Homem Rica em proteínas Radiação 5 Caraca Desse barato de radiação aqui Verificar se tem mais alguma coisa aqui Esse é o cachê dele, certo? Bem, bem Vamos ver o que eles esconderam aqui O baú não pode ser aberto tão facilmente Necessário um machado Ou uma picarita Eu tenho Perfeito, galera E olha lá O que a gente conseguiu, tá? Vários itens saros Deixa eu ver Eu peguei a bota É... Realmente Algo interessante aqui dentro, tá? Obrigado, né? Beleza Deixa eu ver o que a gente consegue Tá trocando aqui Esse... Esse aqui Essa lança eu vou deixar pra trás, tá? Tá ocupando muito espaço Rick, você copia Ou talvez eu deva te chamar de Dom Juan Dom Juan, né? Ah, estou chocado também Acho que devia Te devia dar umas lições Sobre como lidar com as mulheres, né? Ok Vamos ao que interessa Lembra do cara da camiseta vermelha? Aquele que estava no carro Com a misteriosa Agatha Marcos? Ele se meteu em encrenca novamente Desta vez alguns selvagens O capturaram na floresta tropicais Vai terminar mal Se você não vier a resgatá-lo, né? Caraca, mano Eu tô... Eu tenho o cara do que? Ficar resgatando os outros assim Agora Ah, rapaz Agora tem que ficar resgatando O povo tudo aí Agora Se você se orienta, né? Vou pegar essas coisas aqui Alimentação Come esse trem Galera E é isso É isso aí O videozinho de hoje Que a gente conseguiu Tá? É... Vou colocar Essa arma aqui no lugar Pra... Pra estar mais nova E a gente se vê aí no próximo vídeo Tá? Próximo vídeo aí Vou colocar ela pra cá O que é isso aqui? Barril de metal Pode ser usado em construções, né? Cara Eu não sei muito bem Vou comer esse peixinho Beleza? Vou deixar esse peixinho Essas outras coisas Esse que é... Esse que é... Use, velho Tem que irradiação, hein, cara? Eu olhei Esse aqui tem que... Tá... Peixe cru Cozinhar ali o peixe Fiquei com radiação Tá, galera? Eu comei o peixe cru, velho Prato de prata, né? Que é... É pedra? Poxa, pedra, cara É pedra um modo diferente Tá? Deixa eu pegar esse circuito aqui Tá, galera? Beleza? Depois a gente continua farmando aí Tá bom? Beleza, galera? Deixa o likezão Pra fortalecer aí, ó Tamo junto nessa Nossa, eu comi logo um peixe ali Que tem uma radiação, tá? Vou sair aqui do mapa Pra poder estar voltando lá pra base Beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui, cara Deixa aí nos comentários aí A palavra... A frase, né? Peixe cru Peixe cru Tá? Se você for o primeiro a comentar aí Peixe cru Eu vou fixar... Eu vou fixar aí Seu comentário no vídeo aí Beleza? Vou... Opa, da chuva Vou deixar um coração E responder você aí, tá bom? Obrigadão pela presença Não vai embora com o likezão não, tá, galera? Verifica aí o hype Se você também deixou no vídeo Se ele não apareceu Se deixar o like, ele aparece, tá bom? Tamo junto Um grande abraço E... Fui! Valeu, galera Sucesso Olha aí, ó Muito legal Atacaram, né? Tem mais coisa Tem muita coisa pra estar fazendo aqui, ó Nossa, fortalece tropicais Porém, eu vou voltar pra minha base, né, galera? Deixa eu andar andando aí É, deixa eu andar andando aí pra base aí Tá bom? Valeu! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?